Muito bem, estamos de volta então com o Esporte Total desta quarta-feira e a gente vai conversar aqui com o Iberval, vai conversar com o Felipe, eles tem um trabalho espetacular, uma escolinha que é essa escolinha do C.R.A. lá da Penha, nós falamos lá do pessoal da Penha, do trabalho que é feito lá, trabalho muito bacana com a garotada. Agora, além deles participarem da escolinha da Penha, eles vão contar aqui a novidade, porque tem, essa escolinha vai fazer, vai fazer uma viagem, a garotada pela primeira vez vai viajar para mais distante, não é verdade? E a gente depois vai comentar também sobre o trabalho que eles fazem no Goitacais, com o Iberval, responsável pelo subquise do Goitacais, que faz uma belíssima campanha no Campeonato Carioca, da Série A, enfrentando Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, com os times todos da Série A e estar dentro ali do limite daqueles que vão se classificar para a próxima fase. Iberval, é bom ter você aqui, como sempre, gente da melhor qualidade, trabalha muito. Conta primeiro como é que esse trabalho da garotada da Penha. Então, Sr. Luiz, para nós também é um prazer estar aqui no Esporte Total, representando aqui a nossa escolinha do C.R.A., através do nosso presidente, que é o Charles Ribeiro Alves. Charles. Um grande abraço para ele, mandou também um abraço para o senhor. Muito obrigado. E surgiu essa grande oportunidade para o C.R.A. disputar esse torneio, que é um torneio de nível internacional, através de um amigo português, que conheceu o nosso trabalho através das redes sociais, viu que a nossa escolinha tem um potencial bem elevado e tem chance de disputar esse torneio. E ele nos convidou, porque eles fizeram uma edição lá em São Paulo e agora vai fazer a segunda edição no Brasil, no Rio Grande do Sul. Que beleza. Vocês vão viajar para o Sul, as crianças, pela primeira vez, vão viajar para mais longe, vamos dizer assim. Sim. Não é verdade? Sim. E você até me mandou, até um mandou, você no WhatsApp, você mandou uma palavra do empresário português, não foi? Sim, sim, sim. Exatamente. Nós vamos, durante a entrevista que vocês vão vir daqui para frente, vai ter também a imagem do empresário do português, né? Correto, sim. Falando, entendeu? É o Pedro Correia. É o Pedro Correia. Grande abraço. É assim, o gestor, né? Correto. Desse evento, né? E lá na escolinha, por exemplo, no bairro da Penha, você dá para perceber bem, assim, os garotos que têm um futuro grande no futebol, que têm futuro, porque às vezes, claro, quer que todo mundo quer jogar, mas nem todos. Agora, como observador, antigamente a gente dizia olheiro, né? Sim, é verdade. Cada time tinha um olheiro. Verdade, verdade. Mas hoje em dia, com as escolinhas, vocês, inclusive, também são os olheiros, são todos os observadores. Sem dúvida. E qual é a faixa etária dessas crianças que vão viajar para o Rio Grande do Sul? Então, seu Luiz, a escolinha, a sede mãe, se encontra ali no Corpo Energia, correto? Sim. O núcleo 1 é ali, o 2 é na Penha. E também o terceiro é no Folha Seca, com o nosso professor Felipe, né? Que também faz um belíssimo trabalho ali. Tem três polos, três? Agora, abriu o quarto lá no Açú, com o Léo. Professor Léo, grande Léo. Léo Açú. Grande abraço para o Léo, é. Isso aí. Então, o trabalho nosso tem sido feito, assim, de uma maneira, assim, bem, né? Bem ali dentro da linha, dentro de uma busca, assim, bem cautelosa, porque nós levamos o trabalho muito a sério, sabe, seu Luiz? Então, a gente precisa fazer um trabalho de alto nível para disputar uma competição de tamanha relevância. Importância. É. Mas vão ser... Qual é a faixa de 15 anos? 14? Sub-3? Sub-9? Como é que é? Então, as categorias que nós fomos convidados para levar foi a 10, 11 e a 12. Muito bom. Só que, porém, nós estamos buscando patrocinadores... O que é muito importante, gente. Para nos ajudar. São os parceiros. Isso. Não é verdade? Os parceiros, né? Quem puder aí nos ajudar aí diante dessa... E de um projeto desse, eu convoco aí também, você que é empresário, seja lá no bairro mesmo, onde ele... A sede do... Onde tem lá o C.R.A. Esses lugares, em qualquer lugar, se você gosta de esporte, é empresário, você é comerciante, quer, gosta de incentivar as crianças, todo mundo que investe no esporte tem desconto, inclusive, no imposto de renda. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então, isso é muito bom. Deixa eu falar com o Felipe também ali. Ele que faz também. Está no Goitacarça com você lá, né? Está, está bem no Goitacarça. Mas e aí? Conta para a gente. Como é que está o trabalho? Como é que você está vendo essa... Não só da escolinha, por exemplo, do C.R.A., mas também o trabalho lá dentro do Goitacarça também. Então, muito prazer pelo convite, Sr. Luiz, de estar aqui. Então, hoje o Goitacarça e o C.R.A. vêm fazendo um trabalho maravilhoso, entendeu? Porque, automaticamente, muitos atletas que estão hoje nessa campanha belíssima do Goitacarça, passaram pela escolinha do C.R.A., tiveram base na escolinha do C.R.A. Então, hoje lá, se a gente tem 25 meninos inscritos, eu acho que aí uns 10, 12 vieram da escolinha do C.R.A. Então, e hoje, na competição, o nível da competição Série A é maravilhoso. E isso aí, nós estamos fazendo uma campanha maravilhosa, pessoal. O pessoal aqui de Campos, aqui, tem que chegar mais pra perto, acompanhar. No final de semana passado, tivemos aqui o Flamengo. Então, foi maravilhoso. A torcida compareceu, teve sim. A torcida compareceu, compareceu, bastante gente, entendeu? Então, foi maravilhoso. E lá, os meninos vêm matando um leão por dia, porque vale a pena. Vale a pena. Graças a Deus, o trabalho está sendo muito bem feito. E mesmo, Felipe, e escolinha do Goitacarça, no caso, não é uma escolinha, mas o Goitacarça disputando um sub-15, um sub-17, a possibilidade de um desses clubes grandes do Rio e da Série A, se interessar por algum jogador, acontece isso de vez em quando? Sim, sim, e diante dessa pergunta, ao término do jogo contra o Flamengo, no sábado agora passado, o nosso diretor, o Gaia, um abraço pro Léo Gaia aí, o nosso diretor lá da base do Goitacarça, já veio até nós perguntar qual foram os atletas que jogaram com determinadas camisas, porque o pessoal do Flamengo relacionou quatro atletas nossos pra ficar em um período de avaliação lá no Flamengo. E vão ficar lá. Vão ficar lá. Pois é, um abraço pro Léo Gaia também, que já esteve aqui no programa, é filho de um falecido, mas amigo meu, colega de colégio, de ginásio, da época da nossa juventude. Mas o interessante, eu acho muito bom isso, o Goitacarça está, e muita gente pergunta, é, mas tem seletivo no caso de profissional, né? Tá, e tal, mas as categorias de base estão disputando a Série A, não é verdade? Isso, automaticamente as equipes profissionais que estão na seletiva, automaticamente as bases estão todas na Série A. E o Sub-15, que você é o responsável, é o treinador, faz uma bela campanha, não é? Está aí, como você disse aí, me falou em off, lutando aí pelo quinto, sexto lugar, mais ou menos, classificam para as próximas, se classificam para a próxima fase, oito equipes, os oito primeiros, né? Sim, sim, sim. São quantos? São 16, né? Ou 14? São, acho que são 14 times, acho que são 14 times. E o nosso time está ali, brigando, né? Agora, essa segunda fase, é o quê? Aí fica na massa do batamato? É, os quatro primeiros colocados, eles disputam lá no Rio, a Copa Rio. Certamente serão os quatro, né, principais. É, os principais, é. E os quatro que ficarem até o oitavo, disputarão a Copa Rio, sendo que o campeão pode chegar até eles e disputar novamente nesse grupo de cima. É isso aí, isso dá uma motivação muito grande, muito grande para a garotada. Isso. E a gente quer dar os parabéns, tanto a você, mas pode falar o que você quiser. É, eu queria ressaltar aqui o trabalho do Sub-15, é o professor Charles junto com o professor Eberval, porque o professor Eberval não está sozinho, né? Estamos Lipão, eu e o Charles. Uma durinha só não faz verão, né, meu? Isso, isso aí, né? O nosso presidente Charles tem nos apoiado muito, nos dado muita força. E eu queria ressaltar também, ô senhor Luiz, que o Sub-15 do Goita foi convidado através de nós, dentro desse evento que será disputado na Europa, o ano que vem. O Sub-15 do Goita Cás. O Sub-15, isso aí. Vai ser na Europa? É, o Pedro Corrêa já falou que se pudesse, gostaria de ver o Goita Cás lá com o Sub-15 ano que vem. Que beleza. Então, isso pra gente é um motivo de alegria, entendeu? Daí é a importância, a importância das parcerias, dos empresários chegarem juntos. Por quê? Imaginem vocês, a garotada do Goita Cás tendo a oportunidade de viajar para a Europa, não é verdade? E disputar lá um turnê de futebol, mostrando, defendendo, mostrando o que é o futebol de campo. Sem dúvida. É verdade, senhor Luiz. E eu também, senhor Luiz, dentro disso aí, dessa deixa nossa aqui, eu gostaria também de agradecer ao Chiquinho, ao Aldo, que tem sido incansável lá na... O Aldo Cardoso. Isso, lá na... São Sebastião. Na nossa comissão técnica, são pessoas que têm lutado também junto com a gente ali. Isso é muito, tem que ressaltar, sim. São pessoas que são guerreiras também e que merecem também aqui o nosso aval, o nosso apoio. Muito bem. Olha, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Hoje, nessa quarta-feira, nós, durante a semana também, nós vamos ter aí pessoas de outras equipes do Esporte Amador. Sexta-feira, tem o pessoal lá de Vila Nova, que foi campeão lá do norte do município, derrotou o Morro do Coco lá dentro. O Ipiranga de Morro do Coco lá dentro de Morro do Coco. Tudo isso, porque a gente faz questão de incentivar também o Esporte Amador, o futebol, que é o futebol das raízes. Correto. É aquele futebol que a garotada e até os adultos jogam por amor à camisa, ao bairro, não é verdade? É verdade, é verdade. E gostam de mostrar o seu futebol. É verdade, isso é importante. É importante. Isso é importante. Não tem nada de ficar beijando no escudo hoje nem outra manhã, não. Irmão, foi um prazer grande, um abraço muito grande. Obrigado, Luiz. Com você também. Oi. Posso deixar? Pode falar. Eu só queria convocar os empresários. Nos ajuda nisso aí. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nos liga, nos procura, para que nós possamos realizar o sonho de muitos atletas aí que estão lutando junto com a gente. Muito bem. Gente, um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã. Tchau. Tchau.